Era uma história de um clube tão importante como é o Palmeiras, então, primeiro de tudo, louvar e agradecer Em nome de Deus Ele já foi de opinião pelo Cruzeiro Se emociona porque vai ser muito importante, sabe? Então eu tenho que louvar e agradecer em nome de Deus Foi nos abençoar, Felipe, foi esse tipo Sabe, Felipe, desculpa te interromper, você não foi o primeiro a chegar ao Pedro, você não chorou também Cara, o que que é? Faça um filme, cara O que que é? É o dia a dia, de repente crítica, pressão? Não, a crítica faz parte do esporte em si, né? E sobretudo, nós que somos jogadores de ponta Que temos uma linda história dentro do futebol Somos cobrados, é normal, né? E isso é importante, essa cobrança Eu, quando cheguei no Palmeiras, fui cobrado Algumas horas excessivas, outras horas, que foi justo O que que você falou? O que você segurabou? O que você falou? O que você排ou? O que você passou? O que você assistiu? O que você pensa e nãoichte o coração ao pal avar, não deixa eu tocando? Não vou conseguir